O Bill considerou que o Erasmo teve atitudes machistas dentro de A Fazenda e ele, como o justiceiro da porra toda, foi tirar satisfação. Bom, acontece que o MC Gui não gostou nadinha dessa história. E aí o MC Gui no quarto foi brigar com o Bill, já discutindo com ele logo de princípio, questionando o porquê que ele achava que tinha moral pra tirar satisfação com o Erasmo e porquê que ele chegou naquela conclusão de que o Erasmo teve atitudes machistas. Antes de tudo, clica no gostei, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações pra receber os próximos vídeos aqui do canal. Antes de começar a treta, teve uma conversa entre o MC Gui e o Bill e o MC Gui estava dizendo que não achava justa a forma como a Erika colocou o Mussunzinho na roça, dizendo que ele era machista. O Bill discordou e afirmou que não sabia o que tinha acontecido pra Erika falar aquilo e que por isso não podia dizer se o Mussunzinho era ou não era machista. Só que o MC Gui continuou defendendo o Mussunzinho, falando que a Erika tentou até traçar ele como machista. A Erika quis me colocar como machista, mas eu já cortei a vibe dela logo de início. Só que aí o Bill diz o seguinte, às vezes a gente é machista e nem percebe. O próprio Erasmo foi machista em algumas situações e eu dei uns toques nele. Só que aí o MC Gui disse o seguinte, bom, mas a Erika não deveria ter colocado o Mussunzinho na roça, de forma nenhuma. Foi muito traiçoeira a forma como ela fez isso. E aí o Bill disse o seguinte, então você queria que a Erika me colocasse na roça, é isso né? O MC Gui explicou, não, não é bem assim Bill. Só que o Bill disse o seguinte, bom, se a Erika não colocasse o Mussunzinho, ela ia me colocar. Então você queria que a Erika me colocasse. Aí o Gui disse o seguinte, não, não foi só eu que tive essa opinião, todo mundo teve. A Erika não deveria ter colocado o Mussunzinho daquela forma na roça. Aí o Bill já logo se sentiu perseguido e falou, bom, então a casa inteira queria que a Erika me colocasse na roça e não o Mussunzinho. É isso né? Bom, o clima foi esquentando, eles continuaram nessa discussão de que os outros queriam que o Bill fosse pra roça no lugar do Mussunzinho, o Gui tentando explicar que não era bem assim. E aí o Bill foi saindo do quarto. Tendo isso em vista, o Gui foi conversar com o Erasmo, e dizer que o Bill estava o acusando de ser machista. E aí meus amigos, que surgiu a grande treta, porque o Bill entrou no quarto, tirando satisfação. Olha Gui, quando você for contar algo pra alguém, seja homem, e não coloca palavras na minha boca, fala de verdade o que aconteceu. E o Bill logo jogou a merda no ventilador, contando que o Gui tinha falado que a Erika havia chamado todos os caras da casa de machista. Bom, o Gui ficou sem jeito nesse momento, e a Erika estava no quarto e disse o seguinte, Como assim? Agora você vai ter que falar isso na minha cara? Se eu achasse que todos os homens eram machistas, eu não conversava com nenhum de vocês. E aí meus amigos, o clima esquentou, porque o Gui disse o seguinte, Você gosta de jogar a merda no ventilador e sair andando. E aí a treta esquentou. E a briga entre Bill e MC Gui foi intensa, na frente de todo mundo. O Bill entrou falando, O que você tá falando, seu moleque? O que você tá achando que... Quem você é? E aí o MC Gui disse o seguinte, E você quer aparecer na frente dos outros? Quer ficar aparecendo? Quer você pra falar que o Erasmo é machista? Bom, e a briga continuou. O MC Gui dizendo que não era pro Bill estar chamando o Erasmo de machista, porque ele nem tinha embasamento praquilo. E o Bill dizendo que não era pro MC Gui se intrometer naquela história. A gente tava num assunto nada a ver, ele gosta de intrometer outras pessoas no meio, falando, O Erasmo teve atitude machista, e eu fui o único que fui lá falar com ele. Aí o Bill respondeu, É, e ele teve atitude machista mesmo. E realmente, eu falei na cara dele isso daí. Bom, enfim. E aí o Gui ficou extremamente estressado, porque ele não gostou dessa atitude do Bill ter dito falar com o Erasmo. Inclusive essa cena está lá no meu Instagram, essa treta entre o Bill e o MC Gui, está lá no meu Instagram, rouba a marca do oficial. Vão lá conferir com seus próprios olhos. Acontece que depois, a Daiane Melo não gostou muito da atitude do MC Gui, de ter ido discutir com o Bill. E aí o MC Gui foi questionar pra Daiane Melo, se ela achava que ele ficava em cima do muro. Porque ele disse o seguinte, Eu não acho que eu fico em cima do muro, eu acho inclusive que eu me posiciono muito, nas coisas. Eu sempre tô dando minha opinião e tudo mais. Só que a Daiane disse o seguinte, O problema é, Gui, não é você se posicionar, o problema é que você compra muito as brigas dos outros. E aí o Gui respondeu, Não, eu não compro a briga dos outros, é simplesmente porque me envolvem nessas brigas. E a Daiane disse o seguinte, Calma, não tô querendo brigar, só tô querendo te explicar que eu vejo você se envolvendo muito em brigas que não são suas. Enfim, e esse foi o esporro da Daiane Melo, que também vai estar lá no meu Instagram pra vocês verem com seus próprios olhos. Mas e aí? Afinal de contas, você está do lado de quem nessa história? Você acha que o MC Gui está correto? Ou que ele fica comprando brigas dos outros? Comente aí que eu quero muito saber. Bom pessoal, então foi isso o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se manterem inscritos com a assineta ativada. Até a próxima e tchau!